Final de ano batendo na porta e tudo que a gente pensa é naquele descanso merecido, não é? É impressionante como vai chegando essa última semana e a gente vai entregando os pontos, não é, gente? E eu tô aqui na rainha pra mostrar pra vocês que é a melhor coisa pra entregar os pontos, excelente de colcha aqui, gente, isso aqui é maravilhoso, se você sentir, deixa eu pegar, e eu posso falar pra vocês, porque eu tenho uma dessas, se vocês vissem o toque dessa colchinha, e ela não é muito grossa, tá? Ela é uma delícia, vem os dois porta-traviceiros, tem também outra cor, mas a gente pensou no branco porque tudo que a gente quer no próximo ano é paz, não é? A rainha também tem esses objetos de decoração, olhem essas letras, que linda! E olhem aqui, ó, pra combinar com aquele kit colcha, esse lençol maravilhoso também, super gostoso pra gente descansar, aproveitar os dias de férias. Aqui na rainha, é claro que além disso, tem tudo pra gente deixar a nossa casa super equipada, confortada, com muito bem-estar, com muito conforto, e claro, também deixar a nossa casa de praia, casa de veraneio, na praia ou na serra, também super confortável. Aqui na rainha, a gente encontra as melhores marcas, e a rainha sempre teve preços muito competitivos, afinal, são 70 anos de mercado, não é? A rainha possui uma loja conceito aqui em Porto Alegre, que é na 24 de outubro, esquina, com a Quintino Bocaiuba, e essa loja é maravilhosa. Simplesmente a gente tem vontade, assim, ó, de carregar tudo. Então, vem aqui pra rainha, pra comprar o seu kit branco, pra passar a noite de ano novo, e começar o ano, assim, ó, com muita paz e muito descanso.